Agora sim, agora está gravando, vamos começar. Como vocês bem viram no vídeo, hoje estaremos falando de um negócio que tem a ver com barras de ouro, ouro de investimento. Não sei se vocês conseguem ver aí na minha câmera, ouro da máxima pureza. E eu posso dizer para vocês que eu trabalho com este metal, com essas barras de ouro, já há seis anos, nesta empresa que vocês vão conhecer hoje. Minha primeira experiência no mundo do network marketing, no mundo do marketing e relacionamento. Eu nunca tinha feito na minha vida negócios que tivessem a ver assim com trabalhar com pessoas. Na verdade, eu acho que o que eu estudei e me preparei é tudo o contrário. Eu estudei para ser militar, para ser oficial do exército. Me formei como oficial de carreira de alta patente, cheguei a ser tenente do exército. E cansado um pouco do ritmo de vida que eu levava, foi que eu decidi empreender. Então foi quando eu conheci esta informação, um amigo da Espanha me apresentou esse plano. Eu vi a oportunidade, eu vi que era um negócio sério, eu vi que era um negócio bom e eu vi que dava para ganhar dinheiro. Isso é importante, não você poder empreender em um veículo financeiro que lhe dê esse respaldo também, que você sabe que fazendo um trabalho pode ganhar dinheiro. Honestamente, eu quero ser bem sincero e claro com vocês aqui. Não vamos apresentar uma fórmula mágica para você fazer esse negócio e da noite por dia ficar milionário. Não vamos apresentar uma fórmula dessas que por aí às vezes oferecem, ah, este é o único negócio fantástico, o melhor do mundo que vai mudar a sua vida. Não gosto de dizer assim, eu gosto de dizer que você é a única pessoa capaz realmente de mudar a sua vida. Para isso você precisa vontade de crescer, vontade de trabalhar e um veículo financeiro que lhe permita construir carreira. E é isso que a gente vai oferecer hoje, um veículo financeiro. Agora, se você colocar da sua parte, eu tenho certeza absoluta que esta proposta, esta oportunidade de negócio pode fazer a diferença na sua vida, como fez na minha e nas milhares de pessoas. E não precisa acreditar no que eu estou falando, você pode pesquisar, analisar, pegar a informação e tirar as suas próprias conclusões. Mas eu não estou aqui hoje para falar de mim, eu estou aqui hoje para abrir essa sala, para apresentar a pessoa que vai ser o nosso palestrante. Hoje estamos aqui de estreia também, o nosso grande líder lá de Belém do Pará, uma pessoa que eu posso dizer para vocês realmente admirável, os resultados que ele construiu em pouco tempo. Hoje ele é líder nível 3 da nossa empresa, vocês vão ver dentro do nosso plano de carreira o que isso significa. Para vocês terem uma ideia, ele fez em 3 meses o que eu levei praticamente um ano e meio para fazer nesse negócio. Então, uma pessoa que, eu digo sempre, ele fala com a autoridade dos resultados. Uma pessoa humilde, um cara que eu posso dizer é o exemplo daquela pessoa que quer vencer na vida, e nesse negócio é isso que se precisa, vontade de vencer, vontade de aprender e estar disposto a trabalhar. Muito trabalhador, cara que sai de manhã cedo para mostrar o plano e volta à noite, porque eu estou em contato com ele o dia todo e vejo realmente o que ele faz. Hoje ele tem vários líderes qualificados na sua equipe, ou seja, que o resultado não é só dele, ele também conseguiu duplicar e qualificar líderes, e hoje eu posso dizer que ele ostenta o máximo nível de liderança na nossa equipe no Brasil. Então, realmente é um orgulho, uma satisfação ter ele aqui conosco, apresentando esse plano, mostrando a nossa proposta, e vocês vão ver hoje que realmente nosso negócio ele é simples, basta você querer, basta você estar disposto a aprender, basta você trabalhar e você pode construir aqui grandes resultados. Eu não vou contar a história dele, pois é uma história realmente extraordinária, é um exemplo de inspiração, é um exemplo realmente de superação, e sem mais delongas eu quero já que vocês me ajudem a receber aqui na nossa sala, por favor, com uma forte salva de palmas digital, como ele merece, para aquelas pessoas que são nossos convidados e não entendem, vão ver muito azinho aqui no chat, fique tranquilo, não é um erro no sistema, não é um problema no Zoom, é as boas-vindas que a gente vai dar aqui para o nosso querido líder, que ele é de Belém do Pará, ao que hoje ele está falando, acho que de, qual é a cidade que ele está hoje, ele vai dizer para vocês aí, Mocajuba, ele está justamente apresentando, mostrando esse plano, compartilhando essa informação, então me ajudem a receber aí com uma forte salva de palmas digital, direto de Mocajuba, o nosso líder, Leonel Oliveira. Leonel, está com você a palavra aí, amigo. Boa noite, boa noite Família Global Intergold, boa noite meu líder, Oscar De Carlos. Boa noite, líder, você está cheio dos ouro aí atrás, está vendo aí? Está vendo aí? É ouro, é ouro, então vamos falar de ouro. Então, ser anfitriado por um top líder desse aí, a nível mundial, como o nosso líder Dilson Nardi diz, aumenta mais a nossa responsabilidade, né? Mas a gente vai falar aqui de um negócio muito, muito top, sério, porém simples, né? Porque eu falo assim, qualquer pessoa comum, como eu e você que está aqui hoje nessa sala, pode desenvolver e pode ter um resultado extraordinário, que isso aqui transforma realmente as nossas vidas. Então, obrigado, Oscar. Ele estava falando aí que a gente sai de manhã e apresenta o plano, porque hoje eu vou ter que acordar cedo, a gente acorda cedo, e hoje de madrugada, de madrugada para ele, mas já cedo para mim aqui, a gente já estava apresentando o plano aí, tirando as dúvidas. Então, assim, a vida de líder é isso, como ele falou. A gente está à disposição aí para ajudar, porque aqui a gente ganha dinheiro ajudando pessoas. Então, nós temos um negócio altamente digital, né? E que a gente ganha dinheiro quando a gente ajuda pessoas. Então, é assim que a gente vai proceder hoje aqui. Obrigado, Oscar. E para vocês entenderem um pouco, né? Hoje eu estou em Mocajuba, vizinho da minha cidade aqui, Baião, aqui do lado, mais de 30 quilômetros a gente está lá. Mas, assim, eu nasci no interior, uma família simples, né? Filho de pai agricultor, mãe professora, mas, na simplicidade ali, eu sempre quis viver algo melhor. E eu sempre em busca de algo melhor. Então, eu falo assim, a gente não pode desistir, porque eu sei, eu creio que o ser humano, eu acredito que o ser humano, ele pode transformar e viver o melhor dessa vida, com as circunstâncias, com as oportunidades que aparecem. Então, hoje, eu quero dar os parabéns para todos vocês que estão aqui hoje, porque hoje em dia é do namorado, né? Vocês poderiam estar namorando aí e não estar aqui. Então, assim, eu dou os parabéns para quem está aqui hoje, porque eu sei que vocês estão comprometidos com o negócio, com o crescimento, com a responsabilidade, vocês têm responsabilidade com a família de vocês, né? E com o negócio. Então, parabéns, porque essa oportunidade, essa apresentação é para vocês que estão aqui hoje. Faça bom proveito. Eu quero agradecer a presença de todos. e hoje nós vamos falar aqui, né? De uma empresa de ouro, eu mostro aqui, o meu não aparece para vocês, mas aparece aqui atrás. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns slides. Libera para mim aí o... Pronto. Feito, Líder. Então, tá. Confirmo... E aí, se vocês estão vendo a minha tela, se estiver vendo agora, então, como bem falou o nosso líder, eu acho que aí, vamos falar hoje de uma empresa, nós trabalhamos com barra de ouro, empresa chamada Global Intergold. E o que é a Global Intergold? A Global Intergold é uma road europeia, né? Um grupo de empresas que gerencia e administra mais de 30 empresas. E uma das empresas que ela gerencia e administra, que é a Dom, que é o que nós vamos falar hoje, é a nossa plataforma de guioche, né? E o que me chama a atenção aqui foi alguns detalhes, eu falo assim, que me chamou muita atenção para me desenvolver e fazer esse negócio, né? E está focado hoje 100% disso aqui, é que eu buscava, assim, algo sério, ético, moral, legal, né? Como a gente sempre diz. Tudo dentro da legalidade, porque a gente tem que estar seguro e de peito aberto para falar para as pessoas e não perder credibilidade, porque o que nós temos é o nosso nome, então nós temos que zelar por isso. E aí, o que é que me chamou a atenção é que o registro principal dela, que gerencia e administra parte jurídica toda, é em Londres, no Reino Unido, como vocês podem ver aqui no endereço, o registro principal dela. E o que é a GIGEOIS? O que é essa plataforma? Por que a gente trabalha com ela? Então, assim, a GIGEOIS, ela é uma plataforma também baseada em um modelo de negócio que deu certo para essa gigante do mercado. Porque o que eu quero falar para vocês também, aproveitando aqui o gancho, é que a partir dessa pandemia, eu quero falar para vocês assim que a forma de empreender, a forma de fazer negócio, a forma de fazer tudo mudou. Então, se eu falo que a gente tem hoje o privilégio de estar em uma empresa que tem uma tecnologia de ponta, uma tecnologia de ponta, uma empresa de primeiro mundo do Reino Unido, que ela tem essa mesma essência aí, de uma plataforma aí que conecta os clientes direto ao produto. Então, esse modelo aí contribuiu muito para o crescimento dessa gigante. E nesse mesmo segmento, nós temos aqui a nossa plataforma GIGEOIS, que ela conecta os compradores com os principais fornecedores de ouro do mundo. Por que com os principais fornecedores de ouro do mundo? Porque nós somos parceiros, a nossa empresa é parceira, das maiores refinarias a nível mundial. Nós temos aqui barras da ERAELS, da Argo ERAELS, da Global Intergold, que é a marca própria. Então, são uma das maiores refinarias do mundo nesse metal. E aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque foi aqui, nessa tela aqui, que eu fiquei encantado, que me chamou a atenção, que me fez decidir, como eu sempre falo para o Oscar, que eu cocei a cabeça ali de falar, passar a noite toda pesquisando e não dormi direito por causa desses detalhes que me chamaram a atenção aqui. A trajetória da empresa, 10 anos de experiência nesse formato de negócio. Então, nós não estamos começando o negócio para saber se vai dar certo. Ele já funciona há 10 anos. Então, é um privilégio nosso começar a ser pioneiro de um negócio que já existe há 10 anos, tornando pessoas muito bem-sucedidas no mundo todo. E o outro detalhe é que ela já está chegando a 3 milhões de clientes fidelizados e satisfeitos. 2,8 milhões. Então, daqui a pouco já está em 3 milhões de clientes. E aí, isso me chamou a atenção. Por quê? Para ter uma cartela de clientes com quase 3 milhões de clientes fidelizados e satisfeitos, falei, opa, alguma coisa tem aí de bom e eu quero saber o que é e vou entrar. E aí, outra coisa que me chamou muita atenção é o quê? ela já opera em mais de 150 países e a empresa ainda está em expansão, em crescimento e chegou justamente no Brasil e nossas mãos nós somos os pioneiros. Vocês que estão aqui hoje também têm essa oportunidade de ser pioneiro porque nós ainda não temos um escritório representativo aqui no Brasil. Mas, e aqui, outra coisa que eu pesquisei, eu busquei junto com uma equipe que a gente tem aí para a gente passar todas as informações corretas, é as duas pessoas que estão aparecendo aí que é o nosso presidente, Dmitry Kishonov e o George Fusessi, que a gente pesquisou sobre eles, eles têm nada mais, nada menos que 30 anos de experiência trabalhando com esse metal, então, com resultado, então, são pessoas sérias, honestas, então, isso me chamou muita atenção, então, é por isso que eles estão aí tendo resultado, com esse negócio. E nessa trajetória aí, o que eu percebi? Também a empresa cumpre com a lei de todos os países e ela foi abrindo um escritório representativo e administrativo em várias partes do mundo e temos escritório aberto ao público aí na Alemanha, na Espanha, no México, na Índia, que é o mais novo e olha só, pessoal, que privilégio nosso, o próximo escritório que a Global anunciou que vai abrir no planeta vai ser nada mais, nada menos que no Brasil. Olha só, agora os ódios do mundo estão virados para a América do Sul e um privilégio para nós no Brasil, porque o Brasil ele é uma potência nessa indústria do ouro, é um dos maiores produtores de ouro do mundo e agora a Global Intervolt anunciou que o próximo escritório representativo aberto ao público será no Brasil. Olha só o privilégio de a gente pegar a representação dessa mega oportunidade e começar aqui no Brasil. A gente sempre fala que nós estamos ainda na casquinha do ovo, então, agora é a hora da gente começar a agarrar isso aqui porque quando abrir o escritório representativo nós vamos estar ali cortando a fitinha como os pioneiros aqui no Brasil. Isso é um privilégio nosso. E por que a gente trabalha com ouro? Por que a gente trabalha com esse metal precioso aí? O ouro, a gente costuma dizer que a gente não tinha, não tinha... Quando falava de ouro, o que é que eu pensava? É ouro de joia, aliança, sei lá, ouro de joia. A gente não tinha atentado para isso aqui, ouro de investimento, ouro bancarizado. E o que é que eu quero dizer para vocês? O ouro, ele é proteção contra a inflação, ele não respeita a pandemia, não respeita guerras e nesse momento aí de guerra, de pandemia, é onde o nosso negócio mais cresce, porque o nosso ouro, ele é mais procurado aí onde as pessoas querem blindar seu capital com ouro e o ouro nunca perde valor. Esse mês aí, ele fechou em alta, sempre fecha em alta, ele não perde valor. Então, isso é interessante. É um valor eterno, livre de interferência política. Se você tem ouro, o ouro é seu. Não é como se você tem o dinheiro no banco que daqui a pouco aparece um governo aí e pode tomar não, o ouro é seu. E você pode guardar ele muito bem. E a riqueza real, porque se você tem ouro, claro que você tem riqueza. E é o instrumento financeiro, como eu falei para vocês, que nunca perdeu valor e ele é reconhecido em qualquer lugar do mundo. É alta liquidez, porque se você tem ouro, é o único produto que a gente anda na rua, principalmente lá em Belém, que você encontra placas dizendo, compra-se ouro. Então, na hora que você quiser vender, na hora você vende e também tem um detalhe aqui que chama muita atenção, que ele é ouro bancarizado. ouro bancarizado, ouro bancarizado e regulamentado a nível mundial. Isso é muito interessante. É aposentadoria sem preocupações, porque a gente sabe que todo dia nasce e cresce um velhinho dentro de nós, então daqui a pouco nós queremos ter uma aposentadoria tranquila. E aí, nós temos aí, se nós temos um patrimônio em ouro, claro que nós vamos ter uma aposentadoria sem preocupações. E a herança ideal, porque se nós construímos um patrimônio em barra de ouro, nós vamos deixar para as nossas futuras gerações, nós vamos ser lembrados pelas futuras gerações por ter construído esse patrimônio de ouro para elas aí. E aí, outra coisa, barras certificadas pela LBMA e a DMCC. Se vocês quiserem anotar esse nome e pesquisar, vocês sabem muito bem aí, eu vou passar a informação para vocês. A LBMA e a DMCC, ela regulamenta mais de 70 mil empresas e o que me chama a atenção é que quando eu fui pesquisar isso aí, eu não vi, não encontrei nenhuma instituição, nenhuma empresa brasileira que tenha regulamentação da LBMA e a DMCC. Então, nós temos o ouro, um produto que é regulamentado a nível mundial e nós temos muita segurança com isso. E com essa oportunidade aí, você tem aí, com essa plataforma, você tem a oportunidade de construir um patrimônio em ouro físico através dessa plataforma e como é que você constrói esse patrimônio em ouro físico. Nós temos aqui as oportunidades que a empresa, que a Digioge, nos oferece. Você pode ser um cliente ou comprador, aquela pessoa que quer adquirir, quer blindar seu capital em ouro, se cadastra de forma gratuita e compra o ouro dentro da nossa plataforma. Nós temos a loja online e a empresa entrega para você ou você deixa no cofre, como você preferir. Mas o que a gente quer focar hoje aqui é que você se associe com a empresa, seja um sócio comercial e ganhe dinheiro com isso. Se capitalize, também faça parceria. Hoje nós temos que fazer parceria com quem é sério, com quem é grande e com quem ganha muito e um produto que aí dispensa comentário, que é o ouro. Então, como é que você se associa quando você fala assim, quando você é um sócio comercial que você vira parceiro da companhia? A gente não está montando um negócio físico que a gente possa ficar preso ali. Nós queremos ter o quê? Liberdade. E é justamente isso que essa parceria nos dá. O seu negócio aí, quando você é um sócio comercial, está sempre com você. O seu escritório, basta ter um celular. É onde você estiver, como eu estou falando hoje aqui de Mocajuba. Então, em qualquer lugar do mundo, você pode desenvolver esse negócio. Então, eu posso estar em Mocajuba, posso estar em Baião, em Belém, em qualquer lugar. Esse negócio vai estar comigo, porque o nosso negócio ele é altamente digital. E os seus ganhos só dependem de você. Imagine se eu não quisesse acordar hoje de madrugada, bem cedo, para atender um cliente, para apresentar o plano para ele. Eu ia dormir e não ia ganhar. Então, hoje eu ganhei mais uma experiência, mais aprendizado. E quem sabe nós vamos fazer o fechamento com ele, porque ele já deu todo entender que gostou do negócio. Então, o nosso ganho depende de nós. Então, vamos fazer o que tem que ser feito. E aí, como é que você se torna um sócio comercial? Através de uma assinatura. O que é que tem essa assinatura? Você adquire uma assinatura, você tem aí esse pacote de benefício. Quando você adquire uma assinatura, você tem pacote de benefício que é o quê? Um preço especial na compra do ouro até 8% de desconto. Você tem custódia em cofre gratuito, porque se hoje você sabe que no Brasil se você tem ouro, você ganha ouro, você tem algo de valor, principalmente esse metal aqui, você não vai guardar debaixo do colchão. Você procura aí uma instituição financeira, um banco, um cofre que guarde isso para você. Porém, você vai fazer o quê? Pagar por isso, que eles cobram para guardar o seu ouro. Hoje, você vai na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, eles vão te cobrar a custódia do teu ouro. E aqui, dentro da plataforma, quando você compra uma assinatura, você tem esse serviço de forma gratuita. O seu ouro pode ficar custodiado nos cofres em várias partes do mundo onde a Global Intergold tem. E aí, você tem um preço fixo por 14 dias para você fazer a especulação do ouro e, de repente, você vê ali o ouro está mais barato hoje, você fixa ali o preço dele e, daqui até 14 dias, você pode ir lá comprar, fazer a sua especulação. E nós temos uma garantia de um cumprimento, que é isso. Nós temos os termos e condições que tudo que a Global está dizendo aqui, tudo que a gente apresenta aqui está por escrito nos termos e tudo que ela diz aqui, ela cumpre sem letras pequenas e sem enganação. Então, isso me chama atenção também, que eu fui ler o contrato, vi tudo lá, é muito bem transparente. Então, cada vez que eu aprendo mais desse negócio, me motivo mais a fazer. E nós temos também aí um canal de informação sobre o mercado financeiro, do mercado do ouro. Isso, coisa que a gente não tem. Assim, a gente vai pesquisar pela internet, vai saber se é verdade ou não e dentro da plataforma, quando você é um sócio comercial, através da assinatura, você tem toda a informação ali no mercado, ali na parte de notícia, você vê ali toda a informação do mercado do ouro. E nós temos um sistema de treinamento avançado. Pessoal, o que eu quero falar para vocês aqui é que quando você vai fazer um curso sobre bolsa de valores, sobre investimento, você paga por esse curso. E olha só, aqui nós ensinamos, treinamos pessoas de forma gratuita, nós temos um sistema avançado, pessoas altamente capacitadas para estar ensinando e treinando passo a passo para vocês como ganhar dinheiro, como fazer esse negócio de forma gratuita. É só se conectar aqui e também trabalhar em equipe que você vai entender como tudo funciona. E aí você também tem nesse pacote incluído aí duas ferramentas especiais que é para você se capitalizar e ganhar dinheiro com isso, que é o programa Goldset, o plano de liderança e nós temos uma terceira ferramenta chamada plano fractal, programa fractal, que eu vou detalhar para vocês aqui daqui para frente. Então, quais são os tipos de assinatura, como é que eu começo esse negócio adquirindo uma assinatura? Nós temos vários tipos de assinatura, mas hoje eu quero focar para vocês e recomendar também que seja assinatura pró, porque ela é uma assinatura que tem o melhor custo-benefício e mais de 80% da equipe BLC, das pessoas que estão na Global Intergold hoje, compra essa assinatura e desenvolve esse sistema aí. Então, como é que, o que é que você habilita aí quando você compra uma assinatura pró, quando você adquire uma assinatura, além daqui de pacote de benefício, libera a primeira ferramenta para vocês, que é o programa Goldset. O que é o programa Goldset? Goldset é como se você estivesse comprando uma franquia, uma autorização para trabalhar e se tornar parceiro da companhia através desse plano de compensação e fidelização de clientes. Em 2010, exatamente hoje, aniversário da Global, parabéns para nós, estamos aqui também hoje, parabéns, completa 10 anos, recebemos a mensagem do nosso presidente hoje. 10 anos, hoje ela completa, que criou esse sistema e patenteou aí, e olha só a oportunidade que nós temos aí. Quando você adquire uma assinatura no valor de 385 euros, você está habilitado, libera esse sistema para você começar a trabalhar e se capitalizar através do programa de fidelização de clientes. 385 euros hoje, mais impostos, está dando em média 2.400, 2.500 reais, eu não vi hoje, agora à tarde, já o valor do euro, mas está dando em média isso aí hoje, 2.400, 2.500 reais. Para você começar um negócio desse gigante, às vezes você fala assim, poxa, mas 2.500 é muito para começar um negócio? Se você for entender daqui para frente o potencial de ganho que esse negócio nos dá e também a possibilidade de você investir uma única vez, aí você vai dizer que esse valor é irrisório. Então, se você fosse para a empresa cobrar todo mês pelo potencial que ela dá, eu acho que você tirava do bolso com todo o prazer e pagava, mas olha só que inteligente esse sistema. e aí, quando você adquire uma assinatura, 2.500 reais, o que é que o sistema faz? Ele te posiciona em um desses nove lugares aqui em cima, né? E aí, qual é o teu objetivo? Agora, nós estamos falando aqui que nós participamos de um programa de expansão e fidelização, a única meta que você tem aqui, olha só, é chegar na posição de receber e como é que você chega lá? Fazendo parcerias, né? com pessoas que queiram ganhar dinheiro com você. Então, a partir do momento que você fideliza três clientes que comprem também a mesma assinatura que você, nesse momento, né? A nossa equipe já te dá um pin de reconhecimento porque aqui nós valorizamos pessoas, nós ajudamos pessoas e aí, claro, você sabe que tem pessoas também que trabalham não só pelo dinheiro, trabalham por um reconhecimento, né? E querem ser reconhecidas. Eu também gosto, todo mundo gosta. Então, aqui, nesse momento, quando você fideliza já três pessoas que compram a mesma assinatura que você, além do sistema já te colocar aqui na base de receber, já te prepara que já está qualificado para receber tudo o que acontece a partir daí, ela também, nossa equipe também já te dá um pin de reconhecimento aí, no sábado nós temos aí um grande reconhecimento, aquela música toda que nos anima muito, muito, para que motiva a gente vai fazer no outro dia, domingo, a gente já quer fazer de novo. Então, olha só, nesse momento, você já está qualificado aí para receber, você já está na base de receber e agora você me pergunta, Léo, como é que eu ganho dinheiro com esse negócio que eu já qualifiquei meus três ali? Aí sim, se você faz parceria com alguém, até no tradicional, o que é que você faz? Se você tem três amigos e quer ganhar dinheiro, vocês montam o negócio e vão trabalhar, se ajudar em equipe, buscar informação do mercado todo e além disso, vocês não vão ficar só vocês no negócio, nós temos já uma equipe capacitada, nós temos esse sistema todo que nos ajuda, nós somos uma equipe que se ajuda. Então, assim, quando você ajuda aqui o teu primeiro parceiro a fidelizar os três deles também, a se tornar executivo igual a você, o que acontece? Nesse momento, o sistema libera para você 750 unidades de recompensa. O que é isso? É a pontuação, é a premiação que a empresa te dá por você estar divulgando e trazendo mais clientes para o negócio. E aí, nesse momento, você vai falar o que é unidade de recompensa? São pontuações e isso também 750, cada unidade equivale a 1 euro, 750 euros, que hoje, pela cotação, está dando em média 4.500 a 4.900 reais. Olha só que interessante. Você começou um negócio com 2.500, ajudou, fidelizou três parceiros e ajudou um a também se qualificar igual você, a fidelizar três. Nesse momento, você já ganhou 4.500 euros ou 4.500 reais, 4.900 em média. Você já tirou seu capital investido e nesse momento já sobrou um capital para você dar um susto na geladeira. Então, olha só. E agora, para por aí? Não, eu tenho que pagar alguma coisa? Não, nós estamos falando de ajudar pessoas. Quando você também está motivado e ajuda o seu segundo, o sistema te libera mais 750 euros. vamos falar de euros agora, que dá mais aí 4.500 reais. Olha só, para por aí, eu tenho que pagar mais alguma coisa? Não, a gente fala aí de ajudar pessoas. Quando você ajuda o terceiro, também, olha só o que interessante. O sistema libera para você mais 750 e você já acumulou 2.250 unidades de recompensa, que é 2.250 euros, mais ou menos 14.500 a 14.900 reais. dependendo da cotação do euro do dia. E agora, eu paro de ganhar? Como é que eu faço? Esse negócio cresce para cima, cresce para baixo, cresce para o lado? Não, isso aqui, esse cloché de negócio, ele se preenche com 12 pessoas e pronto, não cabe mais ninguém aí. E agora, eu tenho que pagar de novo? Olha só, que inteligente, olha só que fantástico que o sistema fez aí para nós. você tem uns 2.250 euros, a empresa desconta 385 euros e já te posiciona em uma nova tabela em andamento, já te posiciona em novo closte aí já, em andamento. E agora, como é que eu faço para ganhar dinheiro aí? Veja bem, nós estamos falando aqui que nós estamos ajudando pessoas também. Você ganhou aqui, vamos dizer, 2.250 euros e você agora deu a tua posição para os teus 3 descer aqui, para a posição de receber e você é posicionado em uma nova, novo closte em andamento. E agora, como é que eu ganho dinheiro daí? A gente fala que se a empresa, o sistema não impede de você trazer mais pessoas para o negócio para dar velocidade e isso aí vai depender da tua motivação de tu dar velocidade no teu negócio. Mas se você quiser ajudar ali, que a gente está falando de ajuda, quando você ajuda os teus 3 parceiros ali e também você recebe a ajuda do teu patrocinador, da pessoa que te convidou, que já estão aqui nesse outro closte, olha só o que acontece, você é posicionado de novo, impulsionado aí, porque nós temos aqui o sistema Sigma, então quando os teus 3 parceiros também fecham o closte deles, eles vão te seguir e automaticamente você já está de novo na base de receber. E aí você também vai determinar a velocidade do teu negócio, ou você fideliza mais 3 pessoas para ganhar mais rápido, ou você só ajuda o teu na profundidade e ele vem te seguir e automaticamente isso aí vira um ciclo e você... E veja bem, se você faz isso em um período de um ano, eu falo assim, você nunca mais volta a tirar dinheiro do bolso para colocar no negócio, você só ganha dinheiro nesse negócio. então, aqui é o programa de fidelização, é o programa Gold 7 e se vocês já gostaram disso aqui, nós temos uma segunda ferramenta aqui que eu vou mostrar para vocês que é o programa TACTAL. O que é o programa TACTAL? É aquele perfil mais investidor, aquela pessoa, aquele cliente que fala assim, ah, eu nunca mexi com isso, quando eu também conheci, eu também nunca tinha mexido com isso e eu achei um negócio assim meio estranho, mas eu falei assim, não, isso aqui funciona e eu vou lá, mas aquela pessoa que tem dinheiro, que quer blindar seu capital, que quer só investir, nós temos aqui o programa FACTAL. O que é o programa FACTAL? Nós dizemos aqui que em 2017 a Global Intervold começou a emitir títulos e valores, manifestou a vontade de entrar no mercado de ações e isso ela passou por uma auditoria do governo europeu e ela foi liberada para emitir os títulos e aí são notas convencidas em dezembro, no final desse ano, em dezembro de 2020, nós temos aí a oportunidade e a possibilidade de nos tornarmos um co-proprietário e acionista da maior plataforma de ouro do planeta. E aí, qual são as legalidades, qual é a garantia que eu tenho de invertir no título da Global? Olha só, nós dizemos aqui que na Europa nós sabemos que a lei lá é muito restrita, mas muito mais do que aqui no Brasil. Então, o governo europeu fez várias auditorias e liberou para a Global Intervold emitir os títulos. e aí você sabe que na Europa a emissão de título ela é regulada pelo governo, não é a Global que decidiu vender, não, ela decidiu, mas o governo fez a auditoria e ele que libera e ele que autoriza. Então, para emitir esses títulos ela precisa ter um código internacional de identificação de título que é o código SIM que nós temos. Nós não vamos entrar em detalhe técnico aqui, mas você pede para a pessoa que te convidou e na plataforma a gente mostra, tem tudo lá. E também nós temos a garantia de um depositário externo. depositário externo é um órgão do governo, uma instituição do governo que ela garante ali que você está comprando título de uma empresa europeia, você está comprando e se tornando sócio ali, parceiro de uma empresa europeia. E você recebe o seu título em casa, o depositário externo manda no teu endereço. Os títulos, você recebe um certificado aqui como esse que está nessa mãozinha aqui, que ele vem todo bonitinho aí. E aqui, quais são os benefícios? Você me pergunta, quais são os benefícios de eu investir no Instituto Global? Nós falamos aqui de ganhos passivos e ganhos rápidos. O que é isso? Vamos falar aqui primeiro de ganhos passivos. Nós temos aqui em contrato, quando você adquire um pacote em títulos, que você vai saber daqui mais na frente um pouquinho, qualquer pacote que você compra, você tem em contrato aí, 12% ao ano, mais 6% de um bônus especial de marketing. Então, eu falo assim, eu desafio qualquer um a procurar qualquer instituição financeira que ele vai, você vai depositar um dinheiro ali no banco, sei lá onde, e que ele vai te dar isso aí. Não existe. Então, aqui a Global Intergold, ela tem em contrato aí, um 12% ao ano e um 6% no bônus especial de marketing. Agora, olha só o potencial que nós temos aqui também, que é a valorização. O que é a valorização? Quando a Global Intergold começou a emitir os títulos, ela começou a vender a 10 euros. eu, há 7 meses atrás, 8 meses mais ou menos, eu consegui comprar ainda por 20 euros e hoje ele já bateu os 50. Então, olha só, o meu capital já mais que dobrou, né? Eu coloquei o meu dinheiro para trabalhar ali. E agora, quais são os ganhos rápidos? Também nós falamos aqui que quando você ganha dinheiro e você está blindando o seu capital ali, você não vai fechar a sua boca. E quando você ali também indica para algum amigo, fideliza um amigo que compre título, você já participa desse bônus aí e aí tudo o que gerar ali a partir da tua estrutura, 50% a Global Intergold te dá em mais títulos para aumentar o teu capital, aumentar o teu título e 50% ela libera para você em ouro, que é o nosso produto, mas você pode trocar por ouro, por euro, por real, pode pedir na tua conta. em 48 horas esse bônus é liberado na tua plataforma. E aqui, se nós falamos de pacote de investimento, nós temos um pacote aí que vai de R$ 1.800 até R$ 39.900, nós temos outros pacotes mínimos, mas a minha recomendação é o quê? Que você comece com um pacote básico aí de R$ 1.800 que ele já te dá aí uma boa instabilidade aí na parte dos posicionamentos, que é uma parte técnica depois, a pessoa que te convidou vai te detalhar mais isso aí. E aí, nós passamos agora para a segunda ferramenta aqui quando você é um assinante, quando você é um sócio comercial, você compra uma assinatura, que é o programa de liderança. A gente sempre fala assim que a gente deixa o melhor para o final. O plano de carreira é onde começa a tua carreira de ouro. Isso aqui é fantástico, eu falo disso aqui porque quando eu comecei, o que era o meu objetivo? Eu fiz os cálculos na tabela ali, no cluster, e falei assim, cara, o que eu quero é ganhar 10 mil todo mês aqui, fechar um cluster desse aqui e pronto, estou tranquilo, dá para me pagar minhas contas. Só que depois eu vi que o negócio era tão bom, a velocidade do negócio era tão fantástica. Aí depois, o nosso líder Oscar falou assim, cara, tu vai ser o primeiro líder 1 do Brasil. Eu falei, o que é isso? Nem sabia direito o que é. Ele falou, o programa de liderança, quando você chega ao nível 1. Aí eu falei, como é que chega lá? Aí ele me explicou, então eu vou explicar para vocês aqui. É aqui onde começa a tua carreira de ouro. Ali o cluster de negócio é para você ganhar um dinheirinho rápido ali e botar uma gasinha no carro ali e começar a fazer esse negócio e investir em você mesmo também. Mas aqui é o programa de liderança, é a carreira de ouro, é onde é o sonho de todo mundo ter uma carreira dessa aqui. E como é que você chega a essa qualificação? Olha só, você e os seus três parceiros. Qualquer negócio que você monte em parceria com alguém, o que é que você vai fazer? Trabalhar. E se você, aqui se a gente trabalha em equipe, que é um trabalho simples, o que é que a gente faz? A gente se ajuda. E aí quando você gera um volume de investimento dentro da tua estrutura, a partir dos teus três, tudo que acontecer a partir daí, todo investimento, nós temos aí uma divisão, todo valor invertido tem aí uma divisão por 700 que você chega a um denominador aí. então quando você gera esse volume de investimento que você acumula 50 unidades de liderança, você é o líder 1 qualificado. Foi onde o Oscar falou pra mim, você vai ser o primeiro líder 1 do Brasil. E como é que a gente chega? E o que é o líder 1? Falei pra ele. O líder 1 é isso aqui, é os patamares que a empresa tem que vai do 1 até o 15. E o que é isso? Quando você é o líder 1 qualificado, por cada pagamento na tua estrutura, um exemplo que nós temos aqui, 385 euros, dividido por uma constante de 700, você chega aí a 0,55 unidade de liderança. Então se você no nível 1 você chega a ganhar mais ou menos 11 euros por cada pagamento. Imagine se tiver 10 pagamentos na sua estrutura por dia, quanto você vai ganhar? Hoje eu estou no nível 3 aqui e eu ganho 49 euros por cada unidade de liderança. Quando eu completo uma unidade na minha estrutura eu ganho 49 euros. Então assim, isso é muito interessante porque todo dia eu abro meu back office ali, abro a minha plataforma, tem ali a torneirinha de ouro pingando ouro ali. Hoje a gente estava falando de mania com Oscar, ele mostrou o dele, eu fui ver o meu depois lá também. Então só hoje teve 8 pagamentos na minha estrutura. Então olha só, a gente está aqui hoje no feriado, a gente dorme, a gente acorda domingo a domingo e ali a gente fica ganhando. Então isso aí é o sonho de todo mundo, é que é onde é o potencial do nosso negócio. Quando você entende isso aqui, isso aqui te dá mais motivação para fazer esse negócio. É por isso que hoje eu falo assim, eu acordo de manhã cedo, chego à noite, porque eu sei que tudo que eu faço sem limite de profundidade a empresa vai me pagar tudo e me paga muito bem. Então, e agora você já ganhou dinheiro, já investiu, como é que você saca os seus ganhos? Como é que você saca? Nós falamos de uma empresa aqui que é uma tecnologia de ponta, uma empresa moderna para nós e ela te paga na transferência bancária. Sabe que daqui a pouco já é uma realidade e quem tem carteira de BTC daqui a pouco está pagando tudo em BTC e aí ela também já te libera no pagamento na sua carteira de BTC e também é a única empresa do mundo que te paga em ouro físico e aí você pode acumular e fazer o que você quiser com seus ganhos. Então, nós temos essas possibilidades aí. E assim, como eu falei para vocês, a GIGOS, a Global InterGold, ela valoriza pessoas. Olha só, quando você pagou a tua assinatura e fidelizou os teus três parceiros, ela já te valoriza ali, já te dá o PIN de reconhecimento, a nossa equipe aqui te dá um PIN de reconhecimento. Quando você fecha o teu primeiro Clost, nós temos ali o nosso PIN de reconhecimento de executivo ouro e aí nós temos outros PINs aí que a partir dos cinco tudo é de ouro. Imagine você acumulando todas essas premiações aí que também a empresa te dá mais premiações que é o que? Quando chega no nível um, ela te dá esse lindo relógio de ouro aí, personalizado aí. Aí tem mais barra de ouro, caneta, relógio, isso vem com uma consequência. Nós falamos aqui que também você não vai só trabalhar, quando você ganha aí esse cruzeiro aí, você ganha aí uma viagem de sete dias numa Mediterrânea, que é o maior cruzeiro internacional, ali sete dias numa Mediterrânea, ali conhecendo todos os países da Europa e é inteiramente grátis, a empresa paga desde a porta da tua casa e de volta e você vai aí se maravilhar com todo esse potencial aí dessa viagem. Aí também tem mais relógio, vai viajar, isso vem com uma consequência aí, um relógio que vale um apartamento, carros, que é o sonho de todo mundo ganhar um carro, eu vou chegar lá também, eu sei, e aí cartão. E agora, como vencer nesse negócio? Como vencer? Como é que a gente começa esse negócio? A gente fala assim que quando você quer estudar, escolhe alguma profissão, você vai estudar e vai aprender e você vai pagar por aqui. E aqui nós temos aqui um sistema de treinamento, nós temos o nosso sistema BLC, aí em português, que é o passo a passo de tudo que você precisa fazer para começar esse negócio. Nós temos reuniões, nós temos aqui o nosso sistema, é conectar aqui, nós temos uma equipe que é trabalhar em equipe, não tem nada melhor. Eu falo que aqui ninguém cresce nesse negócio trabalhando sozinho, nós crescemos quando nós trabalhamos em parceria e trabalhamos em equipe, nós temos uma equipe que se ajuda e isso é fantástico. Agora, pessoal, vai finalizando aqui por que Global Intergold. Por que hoje eu vivo, visto a camisa Global Intergold, por que eu vivo 100% desse negócio hoje? Como o nosso líder falou ali, eu sou uma pessoa trabalhadora, eu sou uma pessoa sonhadora e eu sempre quis empreender, sempre, nunca desisti, vendi ovo, vendi madeira, vendi pintinho, galinha, calçado, tudo que vocês imaginaram. Porém, no meu tradicional, só dava para pagar a conta e justamente quando eu conheci essa oportunidade, eu estava procurando algo para fazer, não tinha mais, porque tudo que a gente montava, tudo que a gente procurava fazer, já tinha alguém fazendo ou o cara crescia o olho e tirava a gente da jogada e ficar naquela concorrência e não era algo legal. Então, aqui eu vi a possibilidade de a gente se ajudar, aqui a gente não vira concorrente, a gente vira parceiro. E justamente quando eu conheci também, eu falei assim, poxa, estou cansado de trabalhar no tradicional e sair cedo de casa e voltar e no final do mês não ter dinheiro nem para pagar todas as contas. Eu quero começar algo fantástico, algo sério que é a Global Intergold. E aí, o que aconteceu comigo? Eu estava na fila do banco ali para pagar as despesas de casa, colégio do menino, tudo, água, luz e aí foi onde eu tomei a melhor e maior decisão da minha vida. Eu falei assim, 10 anos de experiência nesse mercado. Está dando certo para todo mundo, não preciso reinventar nada, é só fazer o que tem que ser feito, é só empurrar a roda e a gente fala que a gente vai reinventar, está tudo pronto. O negócio gigante que criaram, há 10 anos está funcionando e entregaram justamente nas nossas mãos para a gente ser o representante e fazer bom proveito disso aqui. Aí eu peguei, falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar uma decisão na minha vida hoje. Eu chego de trabalhar e não ter dinheiro nem para viajar, nem para poder dar um conforto para a nossa família. Eu peguei ali na fila do banco, bolei meus boletos aqui no bolso, guardei e liguei para a pessoa que me convidou aí. Seu Luiz, quanto é, como é que a gente faz para pagar e ativar e começar esse negócio do ouro contigo? E aí na mesma hora não pensou duas vezes, mandou a conta lá. Aí eu falei, não quero nem saber, eu só li que a conta era de um uruguaio aí, Oscar de Carlos, eu falei assim, eu vou pagar. Depositei em 15 minutos o código já estava no meu WhatsApp lá, pode se ativar. E eu nem pensei duas vezes, eu me ativei e pronto. E agora eu saí, antes de chegar em casa, cabeça coçando, eu falei, e agora o que é que eu vou falar para a mulher? Que eu não paguei, o que o boleto está aqui. Eu sei que eu embolei bem, guardei lá no porta-mão do carro, cheguei lá e ela, ainda bem que ela nem perguntou e aí eu fiquei na minha lá, está tudo certo? Eu falei, está tudo certo. Nem pediu para ver, o comprovante, senão eu estava ferrado. E aí, falei assim, agora eu vou fazer. E olha só, pessoal, que interessante, por isso que hoje eu falo, eu vivo 100% dessa empresa e sou apaixonado. Por quê? Em menos de 20 dias, fazendo o que tem que ser feito, fidelizei meus três, ajudei o primeiro, ajudei o segundo, ganhei ali 8.500. Aí corri ali, peguei os boletos, paguei 100 mil, antes da mulher me perguntar, e antes do colégio notificar meus filhos que estavam atrasados lá, senão aí ia pegar para o meu lado. E aí eu fui lá, paguei meus boletos, voltei para casa, olhei, opa, ainda sobrou dinheiro ainda, agora me dá coragem de falar para a mulher. E aí eu tinha um cliente que queria viajar, e aí eu falei assim, cara, então para eu viajar eu tinha que pedir a benção para a mulher, que é a mulher que manda. Então eu fui lá e falei para ela, deixa eu contar o que aconteceu. Eu conheci um negócio, eu tirei o dinheiro do boleto para pagar, ela falou, tu é doido, já estava com a cara de calma, o bom é que o negócio funciona mesmo. Olha só, em menos de 20 dias, no dia que eu era para pagar o boleto, paguei com 20 dias de atraso, mas está aqui, eu paguei, está aqui os comprovantes, paguei hoje, ainda sobrou uma grana, olha aqui. Aí dei para ela, toma aí, é, é uma mulher mansa, com dinheiro, aí eu pá, aí ela falou assim, e quantas pessoas tu já colocou nesse negócio? Eu falei, não, eu só coloquei três, eu ajudei dois, já ganhei isso aqui, então bora ajudar. Eu falei, olha, mas o segundo, o terceiro, ele quer que a gente vá lá em Altamira, mil quilômetros daqui. Ela falou, não quero saber, vai. Aí pronto, aí nós fomos para lá, convidei aí o meu amigo Clemson Melo, o édito, que foram as pessoas que foram muito corajosas, empreendedoras comigo, e falamos assim, e aí a gente vai, não é três que a gente tem que ir, e trabalhar em equipe, bora, se abraçamos, se juntamos ali, fomos embora. Pegamos o carro, rodamos aí mil quilômetros para Altamira, a nossa líder Giovânia, que é a primeira mulher nível 1 do Brasil, abriu as portas da casa dela 11 meses atrás para nós, e nós começamos a fazer esse negócio. Pessoal, acreditem, em um mês, trabalhando lá, nós colocamos ali mais de 150 pessoas, e aí o negócio começou a explodir, e aí todo mundo ganhando dinheiro, eu já fazia uns fly ali de reconhecimento, e a minha mulher falava assim, ó, eu estou vendo todo mundo ganhando dinheiro, eu falei, estou ajudando pessoas a ganhar, e aí, cadê o teu, tu parou ali, eu falei, calma, estou ajudando, já falei com o meu líder Oscar, ele falou que é melhor eu ajudar, que daqui a pouco isso volta, vai ser bom, e o negócio, então eu acredito que o sistema funciona mesmo, já ganhei, e outra coisa, tu quer que eu volte para aí, com dinheiro ou liso? Ela falou, não, fica então mais um pouco para lá, e aí nós, depois de um mês, viemos embora, e muito, muito feliz, porque o negócio deu, deu muito certo, e fluiu, começou a andar, e eu falo assim, nós somos pioneiros nesse negócio, que ainda está começando, então assim, 10 anos de experiência nesse formato, eu sabia que ia dar certo, eu sabia, claro que ia dar certo, e o produto, sem comentário, eu não preciso chegar na casa do cliente, e falar que ele é bom para o rosto, para a pele, para o cabelo, o rosto é bom para tudo, e o sistema é rentável para o cliente, e para a empresa, porque nós estamos nos associando, com uma empresa, com o maior, com o produto mais valioso do mundo, que é o ouro, então ela ganha muito, e claro que ela nos paga muito bem, quando eu comecei esse negócio, eu não sabia nem falar, hoje as pessoas falam, tu já fala demais, eu falei, claro, nenhuma empresa, ninguém me pagava para falar, hoje a gente fala, porque ela nos paga muito bem, e aí os ganhos são rápidos, porque em menos de um mês, eu ganhei 8.500, e sem qualificação mensal, eu não preciso pagar, os ganhos são residuais, porque tudo que eu fiz, valeu a pena, porque hoje, todo dia eu recebo residual, do trabalho que eu fiz ali, da decisão que eu tomei, e sem autoconsumo, não sou obrigado a comprar nada, nem acumular, ativação, não preciso de qualificação mensal, não tem mensalidade, e aqui, a minha qualificação não zera, eu estou nível 3, a empresa me paga como nível 3, ela nunca vai me pagar como nível 1, ela sempre me paga como nível 3, e aí o sistema, nós já temos um sistema educativo, que é esse que nós temos aqui, metodologia com sucesso comprovado, então, preciso falar o que mais para vocês? Eu preciso só convidar, torne-se um empresário de ouro, faça um cadastro gratuito aí, e trabalhe em equipe, porque eu nunca vi uma pessoa que trabalha com ouro ser pobre, trabalhe em equipe, e comece a ganhar, nós já temos aí uma equipe, treinada. E aí, hoje, para vocês que estão aqui, parabéns, porque eu falo para vocês aqui, sejam bem-vindos a essa apresentação de negócio, e seja bem-vindo à sua liberdade financeira, isso aqui é o meu passaporte para a minha liberdade financeira, e eu falo isso aqui também para quem toma a decisão de fazer, eu não tenho dúvida que é o seu passaporte para a sua liberdade financeira, certo? E aqui, nós temos aqui a nossa convenção, olha aí, as pessoas que eu falei lá, o presidente de Mitak Sonov e o George Fusess, que é o diretor de desenvolvimento, são pessoas públicas que nós podemos conhecer aí em setembro, aí na nossa convenção lá em Cancun, o paraíso aí, o Oscar conhece muito bem, já mandou alguns vídeos para nós de lá, então, a gente se motiva a ir lá conhecer. Então, olha só, eu, uma pessoa simples, e hoje eu tenho a oportunidade, eu tenho a possibilidade de conhecer o mundo, conhecer aí, esse paraíso, através da sua oportunidade, e eu falo que esse negócio funciona e funciona muito, não só para mim, mas para qualquer um de vocês aqui, pessoas comuns como eu, claro que dá certo, então, é só fazer o que tem que ser feito. E aqui, nós chegamos, né, ao final da nossa apresentação, e eu quero dar os parabéns para todos que estão aqui, e hoje, eu quero chamar uma pessoa aqui, eu quero o depoimento de uma pessoa aqui, que ela tem grande responsabilidade no crescimento aqui, da nossa equipe, do nosso negócio, uma pessoa extremamente profissional, sabe como fazer o negócio, ela me inspirou, essa pessoa me inspirou também a fazer esse negócio, porque quando eu a conheci, há algum tempo atrás, era palestrante, e foi onde também eu senti a vontade, né, de fazer o negócio, a gente fala assim, quando a gente foi ferrado pelo bichinho do multinível, do network marketing, então eu falo assim, agora a gente se motiva a fazer, então eu quero que você me ajudem a receber aqui, com uma grande salva de palmas digital, como vocês sabem fazer, que ela já está aqui, eu vou falar para vocês aqui, está assim na casquinha do ovo já, para ser a próxima nível 1 do Brasil, me ajuda a receber com uma forte salva de palmas digital aqui, a minha parceira e amiga, Jane Festumano, é com você líder, libera o microfone dela aí, eu acho que... Boa noite, empresários de guiois! Boa noite, mulheres empresárias de guiois! Tudo bem? Boa noite a todos os convidados que estão aqui na sala, que estão em busca de conhecimento, busca de oportunidade real de negócio, busca de independência financeira. Gente, que palestra e apresentação maravilhosa do nosso líder, Leonel Oliveira, parabéns, Leo, por isso que você é esse líder, nível 13, eu me inspiro, aprendo cada dia mais, e eu tenho o privilégio de fazer parte desse grupo, dessa rede, desse negócio, junto com esse parceiro gigante, que é o Leonel. Parabéns pela apresentação, tamo junto, parceiro. Para quem não me conhece, meu nome é Jane Festumano, eu sou empresária, juntamente com o meu esposo, Plácido Diogo, que está aí na sala, o homem mais bonito que você vê aí na sala é o meu esposo, e eu não estou em Belém do Pará, em Belém, eu estou no interior, fazendo esse negócio, estou na minha cidade natal, chamado Mocajuba, e vocês vão ouvir muito falar dessa cidade, porque é a minha cidade onde meu pai está desenvolvendo, a minha família, o papagaio, o porte, todas as pessoas aqui respiram aqui nessa cidade, a gente apresenta esse negócio, porque a gente tem a certeza que essa empresa pode mudar a vida das pessoas, como está mudando já a minha vida, a vida da minha família, a vida dos amigos, as pessoas que realmente acreditam e têm o conhecimento. E, gente, por que eu faço Global Intergold? É simples, eu vou dizer por quê. Eu estou cansada de viver as mesmas coisas, os mesmos natais, as mesmas viagens, as mesmas roupas, os mesmos sapatos, a mesma falta de tempo, a mesma falta de qualidade de vida, mesmo a gente sendo empresário aqui em Belém do Pará, tendo loja própria, a gente não tem qualidade de vida, a gente não tem tempo para viajar, quando meu esposo tem que sair, eu tenho que ficar no nosso negócio e, vice-versa, quando ele tem que sair, eu tenho que ficar segurando as coisas. E, com essa pandemia, com essa realidade que nós vivemos, lojas fechadas e tudo que a gente está vivendo aí, vocês percebem que a forma de negócio mudou. e eu vi na Global Intergold a possibilidade de construir riqueza, gente, construir riquezas, ajudando pessoas, fazendo algo diferente. E foi isso que me chamou muita atenção. Eu e meu esposo, a gente estava sempre procurando oportunidades de negócio, a gente já tinha um contato com o marketing multinível em si, do marketing de rede, de uma empresa que fez muita diferença em relação ao nosso conhecimento, abriu a nossa mente sobre negócio nesse ramo. E foi uma aprendizagem e tudo que ela me ensinou, hoje fiquei pronta para desenvolver, para receber a Global Intergold, que está fazendo uma grande diferença. Não é isso, Nila? Nila está sacudida a cabeça, é isso mesmo. A gente se prepara para fazer isso. E é um negócio muito simples. Como a gente, não sei vocês, mas a gente sempre procura oportunidade, algo para investir, para montar hoje um negócio próprio no Brasil, gente, vocês sabem que precisa de dinheiro, muito dinheiro. Contador, funcionário, luz, água, telefone, várias outras coisas, capital de giro e várias outras coisas aqui, ou seja, o que eu vi na Global Intergold, que eu posso fazer algo legal, ético, moral, algo que realmente funciona, que tem todos os termos, que tem, é tudo redondinho, trabalhar com ouro, gente, ouro. e foi o que me chamou muita atenção, com um único investimento de 2.500 reais, a gente não consegue abrir nada. Eu sou consultora do Cebraia, minha formação, eu sou economista, e com 250 reais, você não consegue montar nenhum negócio. E aqui, você tem a possibilidade real de construir riqueza com um valor muito pequeno, montando. e o melhor de tudo é que o sistema está pronto, a gente tem um sistema chamado BLC, que lá você aprende a contatar, você aprende a apresentar o plano, você aprende a fazer lista de nome, você aprende com os melhores que existe já esse negócio, com pessoas que já têm experiência há seis anos, há um ano, há dois anos. Então, quando eu comecei a fazer Global, eu não sabia nada e aí eu falei para a pessoa que me convidou, que é a pessoa que apresentou esse plano, falei, Léo, não sei, mas você me ajuda a desenvolver esse projeto e em 15 dias a gente desenvolvendo esse projeto, a gente fechou a nossa primeira tabela e eu falei, opa, em 15 dias ganhando em média 10 mil reais e você sabe como trabalhador que você é ou empresário para você ganhar 10 mil reais, olha, você tem que suar muito e eu vi, nossa, eu passei cinco anos fazendo faculdade e o pessoal fala assim, gente, é difícil fazer esse negócio, eu falo assim, difícil comparado a quê? Porque se for comparado a minha profissão, você vai ter que passar cinco anos estudando, fazendo uma faculdade de economia, passar dois anos fazendo pós-graduação e passar mais anos aí estudando para você ter uma vida, eu falo, uma vida, a mesma vida, uma vida de mesmice, gente, e aí eu percebi que com a Global, com um único investimento, você pode mudar a sua vida, mudar a história da sua vida, da sua família, das pessoas que você gosta, dos futuros amigos que vocês ainda vão conhecer e é simples, com conhecimento, profissionalismo e seguindo o líder, seguindo as pessoas de sucesso que a gente tem nessa empresa e eu tenho muito orgulho, então se eu ficar aqui falando eu vou dizer tudo e muito mais e é isso, gente, você precisa fazer, se você quer ter os mesmos resultados ou resultados diferentes fazendo a mesma coisa que você está fazendo há anos na sua vida, meu querido, isso é tolice, você tem que fazer algo diferente para ter resultado diferente e é isso, gente, então empresários, pessoas que trabalham como autônomo, funcionários, isso é para qualquer pessoa que tenha visão e que queira realizar os seus sonhos, então se você tem compromisso com os seus sonhos, se você tem compromisso com a sua vida, se tem com os seus filhos, você vai desenvolver esse projeto que apenas, ó, você começa fazendo um negócio com três, três sócios comerciais e daí, meu querido, a gente começa a conquistar resultados, carreira dentro dessa empresa e é fantástico, gente, então é esse o meu recado, vocês vão me ver muito aí porque eu quero fazer diferença, eu acho o Vejo Global não apenas como um negócio, mas também uma missão que a gente pode também fazer algo diferente na vida das pessoas e é isso, boa noite a todos, não deixe de fazer, convidar do seu cadastro, de pegar informação, de pesquisar sobre a empresa porque eu fiz isso, mas não demore muito não, pesquise dentro do negócio, dentro da Global, eu tenho certeza que você vai ficar cada dia mais encantado com uma empresa que hoje fez dez anos, ou seja, de história, história já e fazendo futuros de milionários, fazendo milionários, fazendo diferença na vida de tanta família, então é isso, mulheres empresárias, de guiote, bora desenvolver esse projeto aí, a nossa família vale muito a pena, eu tenho certeza que a gente vai construir riquezas aí, comprar o nosso sapato, nossa roupa, viagem, maquiagem, tudo aquilo que a gente sempre sonhou, mulheres, também é para vocês, vocês são capazes, qualquer pessoa pode desenvolver esse projeto, basta você entender essa proposta, estudar, e meu querido, é BLC o segredo, ou seja, estudar o projeto, estudar o plano, colar nas pessoas de sucesso, tá bom? Boa noite a todos e muito obrigada pela oportunidade, meu líder, Léo, Leonel de Preitas, Roseli, são pessoas que me inspiram, pessoas que não medem esforço para ajudar pessoas e é por isso que ele está, por isso que ele qualifica tantas pessoas aí e estamos chegando no nosso nível 1, amanhã já chega já esse nível 1, já construindo essa carreira de sucesso aí, tá gente? Boa noite a todos, obrigada líder! Obrigada líder!